Um computador fácil de usar e que cai bem em qualquer cantinho. Esse é o All-in-One Union da Positivo. Isso porque todas as peças vêm dentro do monitor e não tem aquele tanto de fio passando sobre a mesa, sabe? Além disso, essa cor branca ficou show, não é verdade? Com esse design ele combina muito bem com todos os móveis do ambiente, viu? Com ele você faz tudo o que precisa no dia a dia, como pesquisar, criar textos, apresentações, baixar arquivos e, se quiser, dá até pra assistir a filmes em alta resolução nessa tela de 18,5 polegadas. Então já sabe, né? Precisa de uma mãozinha pra trabalhar ou estudar? Pode contar com esse All-in-One Union da Positivo. Aproveite a tela.